Fala galera, Diogo aqui. Nesse vídeo, vamos dizer, a parte 2 daquele serve do... Essa aqui é o Serve Survival Gamers. Essa aqui vai ser a parte 2 dele. E vamos ver se eu vou ir bem, porque na primeira eu fui muito mal. E vai começar... Corre boninha, corre boninha. Opa, opa. Pô, já pegaram tudo. Vou pegar uma carrinha. Uma espada. Acabou tudo por aqui já. Opa. Tudo bem? Caralho. Eu morri, cara. Filhos da mãe. Galera, quando eu entrar aqui no jogo eu volto. Fala galera, Diogo aqui. Voltei aqui. Droga. Peguei nada. Opa, peguei comida. Só peguei comida mesmo galera. Vamos ver se a gente acha uma outra coisa. Olha esse mapa. Mapa muito massa. Tem uma coisa aqui. Opa, um baú. Porta. Couro. Vamos equipar. Precisamos de uma espada. Opa, desculpa Opa, comida Quer brigar, mano? Mano, quer brigar? Quer brigar, mano? Vem, Tom, brigar Vem, mano, vem, mano Quer brigar, então Corre ali na parede Ah, tem espada, desgraça Morri de novo, galera Galera Eu tô muito mal No survival games Tô muito mal Tinha que treinar um pouco Pra melhorar Porque eu estou muito mal Que droga Mas, galera Ficamos por aqui com o vídeo Se vocês gostaram do vídeo Deixe seu like E se inscreva no canal E deixe desafios nos comentários Que eu também faço vlogs de desafios Deixe desafios nos comentários aí Que eu vou fazer Eu sou isso, galera Falou Tchau 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 Tchau